Família Russo Autoridade Compotente cria a equipa conjunta, onde acelera o processo de investigação para o caso José Bernardo Niamate e a cela de detenção PNT Likaikuli. Lirussi, Conferência e Imprensa, Terça-feira, Nia Salão, Luz, Clarita, Dili, Portavoz, Moreno, Oliveira, representam a família Russo Matebian, José Bernardo, Nafaten e Zizibaparte, competente. Ato cria a equipa conjunta, Russo, órgão soberano, onde acelera o processo de investigação, não foi sem resultado para o público. Tamba quase fulano limona, caso José Bernardo Niamate e a cela de detenção PNT Likaikuli sem mistério. Ame Russo Urgenti Tepteves, ato cria a comissão independente para o órgão soberano, ato investiga caso refere. Ame Respeto Tomak, ame Hatova, Avô Kairala Sanana Guzmão, ba sua excelência, Presidente da República, Sr. Dr. José Ramos Horta, sua excelência, Presidente do Parlamento Nacional, Sr. Aniceto Guterres, sua excelência, Presidente do Tribunal de Recursos, Dr. Deolindo Santos, a muito com o primeiro-ministro, Sr. Tau Matanruac, ato investiga, e lhe lhe acelera a investigação. E tem o ano, no Alin, José Bernardo de Jesus Suárez, matem o condição, la justo, mais veja resultado autopsia, la posaito agora. Caso idane de an, lau ela, mais veja até agora, adotamona fulano lima, laia resultado. O seu detalhe, ame, família, o joventude, railaram, la tau fiar, ba sua instituição polícia, quando vai investigação, idane. Ame, ame, azeizi, tep-teves, ba instituição, pentele, no nosso Ministério do Saúde, ato fosai resultado, original, exame médico, ou autopsia, nebemak, halona, e fulano hat liu ba, ato tamaba fulano lima ona. Aante, xene, família, a soroona, autoridade de segurança, ba besta daugbele, fosai resultado, ba público. Olandino Pacheco, Cristóvão Silva, ba RTTeli. Hai, telespetadores, ato redan informação, actuais, no factuais, que talua, inscreva, no randinha, botão notificação, ou de fó comentário, no fai tutã, va medecelo.